O nosso carinhoso boa noite. Com júbilo, acolhemos a todos que nos visitam e damos início à quarta noite do novenário em honra e louvor ao padroeiro de nossa cidade e da paróquia São José, discípulo justo e fiel, esposo da Virgem Maria e pai adotivo de Jesus. Na mística da campanha da fraternidade, eu vim para servir, refletiremos hoje o tema A verdadeira fé nos leva a buscar o bem e a felicidade do próximo. Neste tempo de festa, é tempo de escuta da palavra, de oração e da prática da caridade como caminho de conversão. Somos convidados a aproveitar esse tempo de graça, buscando um mundo mais solidário, uma igreja vivenciada na verdadeira fé que busca o bem e acolhe o próximo. Com o coração em festa, damos boas-vindas ao presidente desta celebração, o padre Frenilson da Conceição, e também ao nosso padre, o paróquio Rosenildo, padre Nilson e seminaristas. De pé, acolhendo a procissão de entrada, cantemos. O cântico inicial está no nosso livrinho, é o número 6, cantei um osso com alegria. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. Um homem forte e silencioso, tão visível, um homem santo em sonho, que a Deus revelou, seu plano de amor e salvação, de um Deus que se encarnou, e nós o meu, meu irmão. E a partir daquele dia, recebeu sua Maria, me chamando, filho amado de Deus, pai, e defendeu a salvação do mundo, no silêncio, castidade, e a firmeza de sua fé. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. E na defesa da família, sua fé era aprovada na luta, do combate espiritual, roga o céu, protetor e os anjos, escondia o seu escudo, era o Deus de sua fé. Pai da castidade, que viveu na santidade, lutou pra defender o Salvador, valei-me, São José, me defenda, e no céu que vou lutando, pra seguir o meu Senhor, eu sou fã de São José. Pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. Um homem forte, silencioso, tão sensível, um homem santo e insomino, um dia Deus lhe revelou, seu plano de amor e salvação, de um Deus que se encarnou, em nosso meio, meu irmão. E a partir daquele dia, recebeu sua Maria, vigi-mãe do Filho amado de Deus, pai, e defendeu a salvação do mundo, no silêncio, castidade e a firmeza, de sua fé. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. E na defesa da família, sua fé era aprovada na luta, no combate espiritual, morgava o céu, protetor, e os anjos escondiam o seu escudo, era o cruz da sua fé. Pai da castidade, que viveu na santidade, lutou pra defender o Salvador, valei-me São José, me defenda, e no céu que vou lutando, pra seguir o meu Senhor. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. Um homem forte, um homem forte, silencioso, tão sensível, um homem santo em sono, que a Deus me revelou, seu plano de amor e salvação, de Deus que se encarnou, me dão, me dão, me dão, me dão. E a partir daquele dia, recebeu sua Maria, quem se mandou, que amado de Deus, Pai, e Deus me deu a salvação do mundo, no silêncio, castidade e a firmeza de tua fé. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. E na defesa da família, sua fé era aprovada na luta, do combate espiritual, rogada ao céu, protetor e os anjos, escondia o seu escudo, e os de sua fé. Pai da castidade, quem viveu na santidade, lutou pra defender o Salvador, valei-me São José, me defenda, e no céu que eu vou lutando, pra seguir o meu Senhor. Eu sou fã de São José, alegria, Pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José. Eu sou fã de São José, pai adotivo de Jesus, que educou o Salvador, sou o devoto de José, que defendeu o Salvador, sou o devoto de José, que defendeu o Salvador, sou o devoto de José. Viva São José! Viva! Eu tô achando que vocês estão ficando fracos, viu? Quem já jantou, levanta a mão. Agora abaixo, quem não jantou, levanta a mão. Acho que é porque vocês não jantaram, viu? Porque eles já estão fraquinhos, se viva. Vamos fazer uma forcinha a mais aí? Vamos lá? Viva São José! Viva! Boa noite para todos! Boa noite! Você que nos escuta através da rádio comunitária, Vida Nova FM, 100% legal, né? E também você, internauta, que nos assiste através do site da TV Catulé. Catulé, uma boa noite para você. E que essa missa seja um momento de graça na nossa vida. Acolhemos a todos, de modo assim, particular, pessoal aqui, né? Do apostolado da oração. Salva de palmas para o apostolado da oração, que tem esse trabalho tão bonito, né? De evangelização. em quase todas as paróquias da nossa diocese, em quase todas, tem ali o apostolado da oração, né? Também veio um casal, lá de Bom Jesus da Serra, Evanildo e Claudete. Cadê Evanildo e Claudete? Aqui, a salva de palmas aí também, né? Coisa boa. Quem mais é visitante aí, levanta a mão. A salva de palmas para o nosso visitante ali. Seja bem-vindo a esse momento. Ontem eu falei que lá em Bom Jesus da Serra tem muito bode aí. A mulher falou, olha, Evanildo é criador de bode também, viu? Então eu falei, então eu não menti não, né? Agora já exageraram, falaram para o padre porque eu falei que lá só tinha bode. Eu falei, eu falei que tem muito bode, mas só tinha bode não, né? Tem, veio o seminarista Danilo também, da filosofia. Já é o terceiro ano, o segundo Danilo. Segundo ano de filosofia, está aqui com a gente, né? E o padre Frei Nilson. Ele não é Frei não, viu? Não é o Frei Nilson não, viu? Aí o Monsenhor Bruno, dando aula, né? Que nome é esse? Frei Nilson. Só podia ser padre, viu? Com o nome dele. Você lembra? Então vamos acolher o padre Frei Nilson, seminarista também, com a salva de palmas. Colocando na mão de Deus. Padre Frei Nilson, fique à vontade, a casa é sua, só não pode vender, mas a casa é sua. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Então, é uma alegria poder estar aqui, para juntos, celebrarmos esta noite, em louvor ao Glorioso São José, padroeiro desta paróquia, e patrono da Igreja Universal. Então vamos todos levantar a nossa mão direita, nesse gesto, já acolhido, cada um, para celebrar, e com esse sinal, que é um gesto também, de profissão de fé, nós podemos cantar, a Trindade Santa, traçando sobre nós, esse grande amor de Deus. Vamos cantar. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo, estamos aqui. Para louvar, agradecer, ter dizer e adorar, estamos aqui, Senhor, ao Seu disposto. a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo, estejam convosco. Bendito seja Deus, que nos reúne, no amor de Cristo. Através, de uma verdadeira fé, nós vamos, ao encontro do Sagrado, e também, podemos fazer o bem, ao outro, fazendo com que o outro, possa viver a felicidade. Vamos colocar a mão, em nosso peito, e em silêncio, vamos suplicar a Deus, o perdão, pelas vezes, que nós não vivemos, uma fé madura, uma fé adulta, uma fé forte, para poder, nos alimentar, de Deus, que é amor, que é bondade, e assim, ser caminho, para o outro. Pois o cristão, convertido, que vive, verdadeiramente, a sua fé, é caminho, para o outro. Então, com o ato penitencial, vamos suplicar a Deus, o perdão. Cântico número nove. Como a ovelha perdida, pelo pecado ferida, eu te suplico perdão, ó bom pastor, que é eleição, que é eleição, que é eleição, que é eleição, Como um ladrão perdoado, encontro o paraíso ao teu lado, lembra-te de mim, pecador, por tua cruz. Cristo é eleição, Cristo é eleição, Cristo é eleição, como a pecadora caís, da vida, derramo aos teus pés, minha vida, vê as lágrimas do meu coração, e salva-me. Piedade, Senhor, Piedade Senhor, Piedade Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós que somos pecadores Perdoe todas as nossas faltas e nos conduza a vida eterna Então, na alegria do perdão Vamos louvar o Senhor acolhendo o estandarte do nosso glorioso São José O nosso protetor, protetor da família e da igreja Cantemos o glória Cântico 13 Glória, 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 aleluia, vem glória, glória Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Glória, 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 aleluia, vem glória, glória Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Glória, glória, aleluia, vem glória, 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 glória Glória, 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 aleluia, amém, glória, glória Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Senhor Jesus Cristo, Filho de Jeito, Governo do Eterno, Deus Só a voz do Senhor, só a voz do Altíssimo Na glória de Deus Glória, 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 aleluia, amém, glória, glória Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Glória, 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 aleluia, amém, glória, glória Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Espírito Santo, Paráclito Que faz moradia em nós És nosso sustento, nossa fortaleza Nossa sabedoria Pelo século sem fim Glória, 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 aleluia, amém, glória, glória Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Glória, 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 aleluia, amém, glória, glória Ao Pai, ao Filho, ao Espírito Santo Oremos Oremos Neste momento vamos apresentar nossas intenções Que cada um livremente trouxe para esta celebração Você que nos escuta pela 104 Vida Nova FM Apresente também sua prece A Deus Ó Deus Ó Deus, que em vossa inefável providência escolheste São José Para o Esposo de Maria Para o Esposo de Maria, Mãe de vosso Filho Vazei que, venerando na terra como protetor Mereçamos tê-lo como intercessor no céu Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho Na unidade do Espírito Santo Amém Liturgia da Palavra Quem me dera que o meu povo me escutasse E que Israel andasse em meus caminhos Porque são retos os seus caminhos Ele é o Senhor de nossas vidas E não existe outro além dele O Senhor está falando para nós, escutemos Leitura da profecia de Oseias Assim fala o Senhor Deus Volta Israel para o Senhor teu Deus Porque estavas caída em teu pecado Vós todos encontrai palavras e voltai para o Senhor Diz Ele Livra-nos de todo o mal E aceita este bem que oferecemos O fruto de nossos lábios A Assíria não nos salvará Não queremos montar nossos cavalos Não chamaremos mais deuses nossos A produto de nossas mãos Em ti encontrará o ófão misericórdia Hei de curar sua perversidade E me será fácil amá-los Deles afastou-se a minha cólera Serei como orvalho para Israel Ele florescerá como lírio E lançará raízes como plantas do Líbano Seus ramos onde estendesse Será seu esplendor como o da oliveira E seu perfume como o do Líbano Voltarão a sentar-se a minha sombra E a cultivar o trigo E florescerão como a videira Cuja fama se iguala a do vinho do Líbano Que tenha ainda, Efraim, a ver com ídolos Sou eu quem o atendo e que olho por ele Sou como cipreste, sempre verde De mim procede o teu fruto Compreenda estas palavras, o homem sábio Reflita sobre elas o bom entendedor São retos os caminhos do Senhor E por eles andarão justos Enquanto os maus ali tropeçam e caem Palavra do Senhor Graças a Deus Ouvir meu povo Porque eu sou teu Deus Eis que eu ouço uma voz que não conheço Aliviei as tuas costas do seu fardo Cestos pesados eu tirei de tuas mãos Na angústia me clamaste e te salvei Ouvir meu povo Porque eu sou teu Deus Ouvir meu povo Porque eu sou teu Deus De uma nuvem trovejante te falei E junto a águas dos meriva te provei Ouvir meu povo Porque eu vou te advertir Israel Israel, assim quisestes me escutar Ouvir meu povo Porque eu sou teu Deus Ouvir meu povo Porque eu sou teu Deus Em teu Deus Em teu meio não existe um Deus estranho Nem adores um Deus desconhecido Porque eu sou teu Deus E o teu Senhor E da terra do Egito te arranquei Ouvir meu povo Ouvi meu povo Porque eu sou teu Deus Ouvi meu povo Porque eu sou teu Deus Quem me deras que meu povo Me escutastes Que Israel andasse sempre em meus caminhos Eu lhe daria de comer Eu lhe daria de comer a flor do trigo E com o mel que sai da rocha o partaria Ouvi meu povo Porque eu sou teu Deus 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 Amém 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 Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Marcos Pai a Vó Senhor É a sua rádio Vida Nova FM A transmissão dos festejos do Padroeiro de Tapetinga, São José Nesse momento, o Padre incensa a Palavra de Deus que será proclamada a partir deste momento Naquele tempo, o escriba aproximou-se de Jesus e perguntou Qual é o primeiro de todos os mandamentos? Jesus respondeu O primeiro é este Ouve ó Israel O Senhor nosso Deus é o único Senhor Amarás o Senhor teu Deus De todo o teu coração De toda a tua alma De todo o teu entendimento E com toda a tua força O segundo mandamento é Amarás o teu próximo como a ti mesmo Não existe Não existe outro mandamento maior do que estes O mestre da lei disse a Jesus Muito bem mestre Na verdade é como disseste Ele é o único Deus E não existe outro além dele Amá-lo de todo o coração Amá-lo de todo o coração De toda a mente E com toda a força E amar o próximo como a si mesmo É melhor do que todos os holocaustos e sacrifícios Jesus Jesus viu que ele tinha respondido Com a inteligência Com a inteligência E disse Tu não estás longe do reino de Deus E ninguém mais tinha coragem De fazer perguntas a Jesus Palavra da salvação Glória a vós Senhor Nesse momento a comunidade vai se preparando Para receber agora a humilha da noite Feita pelo Padre Frenilson Se eu quero Que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E até apague-me a seu amor Se eu quero Que o meu amor Ajuda meu irmão A caminhar Guiado com o amor Em tua fé Em tua luz Senhor Mais forte Se eu quero Que a luz de Deus Que um dia em mim brilhou Jamais se esconda E não se apague Em mim o seu fulgor Se eu quero Que o meu amor Que o meu amor Ajuda meu irmão A caminhar A caminhar Guiado com tua mão Em tua mãe Em tua mãe Em tua mãe Em tua mãe Sim, eu quero Que o meu amor Ajude o meu irmão Então desta forma Então desta forma Nós podemos pensar No tema Desta noite A verdadeira fé Nos leva A buscar o bem E a felicidade Do próximo Quem quer ver A felicidade do próximo Aí levante a mão Bem alto Aqui está o significado Da nossa evangelização O sentido De evangelizar De falar de Deus De preocupar com a pastoral De celebrar mais um ano A festa do padroeiro Da comunidade Fazer o bem Ao próximo E com certeza Tudo passa Através da verdadeira fé Se não Tivermos uma fé Firme Convicta Determinada Então em vão Será toda ação Evangelizadora da igreja E este Refrão que nós cantamos Também Fala da nossa experiência Deste amor Que nos move Que nos movimenta Que nos provoca Que nos impulsiona Que nos coloca Em direção Do chamamento Que o Senhor faz A cada um de nós Queridos irmãos e irmãs Desde o primeiro dia Desta semana Com a leitura Do livro do Êxodo Somos chamados A observar O decálogo Os dez mandamentos Como forma Norma Caminho Da vida Cristã Hoje Nos é apresentado O resumo Dos dez mandamentos Da lei de Deus Como sendo O princípio E fim De toda A observância Ao apelo Do Senhor Amar O Senhor Teu Deus E amarás O teu próximo Como a ti mesmo São chamamentos É um convite Imperativo Que nos pede Que devemos mesmo Amar a Deus Sobre todas as coisas E por isso Amar O nosso irmão De fato Os mandamentos Do Senhor Iluminam O nosso caminhar Para buscar O bem Por isso Que precisamos Observar Por isso Que já Na história Do povo De Deus Eles eram Chamados A observar Prestar Atenção Conhecer E tomar Posse Do chamamento Do mandato Do Senhor Observar Que Deus É tudo Em nossa vida E também Ilumina Para que possamos Cuidar um do outro Fazendo O feliz E eu pensava Como é difícil A gente Fazer o bem O outro Nós que muitas Vezes Temos O hábito De vitimar As pessoas Por conta Do nosso Excesso De sensibilidade Quantas vezes A gente fala Eu não vou mais A igreja Porque fulano Cicrano Olhou para mim De um jeito Falou uma palavra Que eu não gostei Parece uma sensibilidade Agostada em nós E por isso Que o fazer o bem Ao outro Passa por uma Dificuldade Muito grande Mas devemos Fazer o bem Ao outro Devemos estar Na comunidade Porque o Senhor Nos chama E conta Com cada Um De nós A busca Do bem Queridos irmãos E irmãs Consiste Em conhecer Profundamente Nosso Senhor E eu Perguntava Será que eu já Conheço Deus Profundamente Será que eu Tenho favorecido Meus irmãos E minhas irmãs Por meio Da palavra Por meio Do meu testemunho Do sacerdócio Aproximar E conhecer Deus Profundamente Então A palavra Lá dos Antigos Dita aos Antigos Cabe também Hoje aqui Para nós Ouve Ó Israel O Senhor Nosso Deus É o único Senhor Assim A partir Desta ordem Ao povo De Israel Sabemos Que é impossível Fazer E aproximar Do bem Se não Conhecer Profundamente O sumo Bem Que é Deus Nosso Senhor É preciso Conhecer A Deus Vamos dizer Juntos É preciso Conhecer A Deus Se não Conhecermos Deus Meu irmão Se a gente Não favorecer A nós Mesmo A experiência De conhecer Deus Nós ainda Não conseguiremos Alcançar A experiência Da verdadeira fé É preciso Conhecer Dia a dia Em nossas Experiências Em nossa Caminhada Em nosso Agir Na família No trabalho Em toda Nossa ação E eu diria Que conhecer Deus Não significa Só falar Dos seus Atributos Que Deus É bom Que Deus É o Pai Que Deus Salva Que Deus É libertador Ou disseminar O seu Poder Ou mesmo Temer Como se Deus fosse Um castigador Mas Conhecer Deus É Prescutar Os seus Mistérios E se Deixar Ser Prescutado Também Por Deus Entrar No mistério De Deus E permitir Que Deus Entre Também No nosso Mistério Pois Cada um De nós É um Mistério Cada um De nós Trazemos Assim Uma Particularidade Que Deus Também Faz Esta questão De nos Conhecer Porque Somos Especiais Somos Queridos Somos O bom De Deus Então Conhecer Deus Ouve Ó Israel O Senhor Nosso Deus É o Único Senhor Sendo Nós Hoje O Novo Israel Nosso Senhor Nos Exorta A tomar Posse Do Convite Que Deus É o Nosso Único Senhor Senhor Da Nossa Vida Devemos Tomar Posse Desta Afirmativa Dita Aos Antigos E que Chega Também Para Nós Por isso Queridos Irmãos A Verdadeira Fé Nos Leva A Buscar O Bem E A Felicidade Do Próximo Olhando Os Relatos Da Sagrada Escritura Conhecemos Homens E Mulheres Que Seguiram O Senhor De Forma Livre E Convicta Tal Liberdade De Ser E Viver A Fé Favoreceu Um Encantamento Com Aquele Que Chama Fazendo Da Sua Experiência Com Divino Um Acontecimento De Encontro Mais Do Que Um Evento De Encontro A Nossa Experiência Com Encontro For Acontecimento Pois Todo Acontecimento Marca Nossa Vida Fundamenta Nossa Vida Nos Leva Para História O Que Não Podemos Dizer Dos Eventos Que Passa E Nós Não Mais Voltamos Precisa Precisamos Favorecer Que Olhando Para A Festa Do Ano Passado Foi Um Acontecimento Porque Deixou A Sua História Deixou Lembranças Muitos Foram Aqueles Que Se Converteram Outros Que Chegaram Novamente Na Comunidade A Experiência Deste Ano Também Traz Um Acontecimento Diferencial Assim Também Deve Ser Nosso Encontro Com O Senhor Então Olhando Para Sagrada Escritura A Gente Vê A História De Abraão Que É A Experiência De Um Acontecimento Com O Senhor E Olha O Que O Senhor Diz Para Abraão 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 Agora Sei Que Temes A Deus Pois Não Me Recusastes Teu Filho Ele É Capaz Por Conta Do Amor Por Conta Da Felicidade Por Conta Da Fé Que Tem Com Senhor Ele Então Entrega Seu Filho E A Partir Dessa Experiência Ele É Provado Então Verdadeiramente Ele Faz Uma Experiência De Fé Em Abraão Percebemos Uma Fé Livre Uma Fé Desprendida Uma Fé Adulta Uma Fé Desapegada Ele Buscou O Bem E Fez O Outro Feliz Assim Também Aconteceu Com Jeremias Com Isaías Com Maria Santíssima Com São José E eu Lembro Também Da Mulher Samaritana Que Depois Da Experiência Ela Diz Para Os Seus Já Não É Por Causa De Teus Dizeres Que Cremos Nós Próprios O Ouvimos E Sabemos Que Esse É Verdadeiramente O Salvador Do Mundo Então Eu Diria Que Esta Verdadeira Fé Nasce Da Experiência Também Da Samaritana Desse Encontro Com Senhor No Poço Nesse Encontro De Quem Está Angustiado Em Busca Do Verdadeiro E Quando Encontra Fica Cheia De Dúvida Mas Vai Correndo E Lá Partilha O Que Viu O Que Ouviu E O Que Experimentou Do Encontro Então Ela Volta Com Seus E Mesmo Presenciamos É O Senhor Então A Verdadeira Fé Ela Parte Da Experiência Com Senhor Ela Parte Do Encontro Com Senhor Por Isso Que Para Fazer O Bem É Preciso Fazer O Encontro Com Jesus E A Nossa Pastoral Precisa Meus Irmãos A Nossa Igreja Precisa A Sociedade Precisa Onde Nós Trabalhamos E Atuamos Precisa De Nós Convertidos De Homens E Mulheres Que Fizeram Esse Encontro Com Senhor Lembrando Aqui Esse Relato Da Samaritana Que A Verdadeira Fé Nos Leva A Fazer O Bem Nos Leva A Providenciar E Ser Caminho De Felicidade Para O Outro Pedro E Paulo Que Mediante A Fé A Palavra Fizeram Se Servos Do Senhor Assumindo Definitivamente A Uma Fé Comunitária Para O Outro E Longe De Ser Uma Fé Intimista Uma Fé A Serviço Do Irmão Do Bem Viver Do Partilhar Do Encontro Da Sinceridade Devemos Cultivar Em Nossas Comunidades Em Nossa Catequese Em Nosso Jeito De Rezar Uma Fé Adulta Uma Fé Que Não Seja Apenas Eu E Deus Sim Eu E Deus Mas Que Logo Me Conduz A A Ação Para Encontrar O Outro E Diante Do Ensinamento Amar A Deus E Ao Próximo E Da Experiência De Fé Vivida Pelos Antigos Devemos Questionar A Nossa Fé Nos Perguntando Se A Fé Que Digo Possuir Tem De Fato Contribuído Para Que Eu Encontro Com Deus Para Que Eu Encontre Com Deus Se De Fato Estou Partilhando Com Os Irmãos Esse Encontro Com Senhor Se Não Estou Vivenciando Uma Fé Fragilizada Desencantada Dependente Convencionalista E Mais Uma Vez Uma Fé Intimista Voltada Apenas Para O Eu Como Eu Quero Deve Ser Do Jeito Que Eu Penso Então A Fé Parte Desta Fonte Que É Nosso Senhor Outro Fato Interessante Do Tema De Hoje É A Profundidade Convidativa Das Palavras A Verdadeira Fé Nos Leva A Buscar O Bem E A Felicidade Do Próximo É Um Convite Pois Nos Exige Vivenciar Uma Fé Adulta Certamente Devemos Entender Que A Relação Entre Eu E Deus Precisa Cultivar Uma Experiência De Uma Fé Madura Que Não Seja Alienada Nem Fechada Ou Sectária Individualista Voltada Para Nós Mesmos Nos Levando Ao Crime De Instrumentalizar Nosso Senhor A Nossa Fé Deve Nos Conduzir A A Ação Caros Devotos De São José Toda Fé Verdadeira Nos Conduz A A Ação E Dela Surge A Misericórdia Surge O Profetismo Tão Abafado Por Conta Das Nossas Escolhas E Preferências Surge Também O Zelo Pela Comunidade O Olhar Atento As Necessidades Dos Irmãos Então A gente Olha Assim Estamos Celebrando Mais um Ano De Festa Estamos Trazendo A Comunidade Para Esse Contato Com O Senhor Mas Depois Disso Tudo Nós Precisamos Comunicar O Amor De Deus Para Os Irmãos Não Podemos Ficar Fechados Em Nossos Grupos Precisamos Avançar Precisamos Se Preocupar Para Que A Igreja Toque Naqueles Lugares Que Ainda Não Teve A Presença Da Igreja Que É Eu Mesmo Que É Você Que Somos Nós Que Ouvimos A Palavra Que Meditamos A Palavra Que Partimos Deste Horizonte Que Essa fé É um desafio Porque São Modelo De Discípulo Para Nós Hoje Que Peregrinamos Nas Sombras Da Vida Interceda Por Nós Ao Pai Para Que Sejamos Adultos Na Fé Vivenciando A Unicidade De Deus Em Nossa Vida E Acolhendo Nossos Irmãos Ainda Não Suficientemente Convertidos Para Experimentar O Amor De Deus Por Fim Deus Conta Com Cada Um De Nós Participe Coloque-se A Disposição Venha Evangelizar E Assumir Este Protagonismo Que Está No Seu Coração E Que Nasceu Também Da Sua Experiência Com Senhor Vamos Fechar Os Nossos Olhos E Colocar A Mão No Peito E Eu convido Que Você Pense Nas Palavras Que Você Acolhe Hoje Naquilo Que Tocou Profundamente Ou Na Palavra Que Não Lhe Chamou Atenção E Reze Com As Palavras Que Acabamos Jove Sua Sua Rádio Vida 9 FM Na Transmissão Dos festejos De São José Padre Vamos Seguindo Em pé E Cantar Novamente O Refrão Sim Eu Quero Que A Luz De Deus Que Um Dia Em Mim Brilhou Jamais Se Esconda E Não Se Apague Em Mim O Céu Fogó Sim Eu Quero Que O Meu Amor Azul De O Meu Irmão A Caminhar Guiado Por Tua Mão Em Tua Lei Em Tua O Senhor E Com a Nossa Mão Direita Vamos Professar A Nossa Fé Em Deus Creio Em Deus Pai Todo Poderoso Criador Do Céu E Da Terra Cristo Seu Único Filho Nosso Senhor Que Foi Concebido Pelo Poder Do Espírito Santo Nasceu Da Virgem Maria Padeceu Sob Pôncio Pilatos Foi Crucificado Morto E Seputado Desceu A Mansão Dos Mortos Ressuscitou Ao Terceiro Dia Subiu Aos Céus Está Sentado A Direita De Deus Pai Todo Poderoso Donde Adivinha Julgar Os Vivos E Mortos Creio No Espírito Santo Na Santa Igreja Católica Na Comunhão Dos Santos Na Remissão Dos Pecados Na Ressurreição Da Carne Na Vida Eterna Amém E Com fé No Deus Da Providência No Deus Que Nos Convida A Amar E Ao Amor Vamos Apresentar As Nossas Necessidades Nossa Resposta Será Senhor Ouve-nos E Atendei-nos Pai Fiel Protegei E Sustentai A Vossa Igreja O Papa Francisco Nosso Acebispo Todo Clero Leigos E Leigas Na Missão De Anunciar O Vosso Reino No Mundo Nós Vos Suplicamos Senhor Ouve-nos E Atendei-nos Senhor Dai A Vossa Paz A Todos O Que Vos Procura De Coração Sincero E Que Neste Novenário Produza Frutos Entre Nós Nós Vos Suplicamos Senhor Ouve-nos E Atendei-nos Senhor Não Nos Deixai Fraquejar Na Nossa Fé Mas Fortalecei-nos Na Esperança E Nos Conduza No Caminho Do Vos Reino Nós Vos Suplicamos Senhor Ouve-nos E Atendei-nos Agora Convido Toda Assembleia A Fazer Oração Do Didimistas Está No Livrinho Viu De Canto Página 19 Ove Nós Vos Pedimos Senhor Que Abençoeis A Nossa Comunidade E Fazemos Perseverantes Em Nossa Adesão Ao Dízimo Em Nossa Paróquia Que A Nossa Participação Concreta Possibilite A Realização Dos Objetivos Das Dimensões Religiosa Social E Missionária Permitindo Que a Boa Nova Do Evangelho Seja Uma Realidade Presente Entre Nós E o Vosso Reino De Amor E De Justiça Se Propague Cada Vez Mais Nós Nós Vos Agradecemos Senhor Por Todas As Pessoas Já Conscientes De Suas Responsabilidade Eclesial E Também Por Aquelas Que Ainda Verão De Tornar-se Desimistas Em Nossa Comunidade Assumindo Mais Plenamente A Sua Vocação De Batizados E Ajudando A Igreja Em Sua Missão Evangelizadora A Voz Exaltação Louvor E Glória Para Sempre Amém Podemos Ficar Sentados Nesse momento A comunidade Vai se preparando Para O Ofertório Com o pão E o vinho Depositamos No altar As alegrias As dores E as esperanças Desta Comunidade Comprometida Com uma nova Sociedade Nosso cântico De ofertório Está na página 11 Número 21 Oi 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 Que somos Tudo Que temos Ó Senhor Pra Reconhecer Que Só Tu És O Salvador Pra Retribuir E Ofertar Com o Pão E Com o Vinho Nossa Vida Em Teu Altar Recebe Senhor Nossas Vidas Palavras E Ações Seguimos Fazendo Discípulos Em Todas As Nações Recebe Senhor Nossa Oferta Reje Coração E Com Todo Amor Somos Teus Ó Senhor Nós Somos Teus Somos Milhões De mil Lugares Jovens Na igreja Uma Só Fé Nos Ora Ações Recebe Nosso Sim E Compromisso De Fazer Discípulos Entre Todas As Nações Recebe Senhor Nossa Vida Palavras Seguindo Nos Fazendo Discípulos Em Todas As Nações Recebe Senhor Nossa Vida É De Coração E Com Todo Amor Somos Teus Ó Senhor Aleluia Nos Nos Nossos Seus E Atitudes Dona Energia Do Nosso Ser Do Nosso Amor Recebe Nossa fé E Juventude Oferendo As Vivas O Teu Alvar Senhor Recebe Senhor Nossa Vida Palavras E Ações Seguimos Fazendo Discípulos Em Todas As Nações Recebe Senhor Nossa Vida É De Coração E Com Todo Amor Somos Teus Ó Senhor Todos os frutos De nosso esforço e trabalho Oferecemos com o vinho e com o pão Juntos de mãos dadas com a igreja plantamos a semente pra evangelização Recebe Senhor Nossa Vida Palavras e Ações Seguimos fazendo discípulos entre todas as nações Recebe Senhor Nossa oferta Rege coração e com todo amor somos Teus Ó Senhor Orai meus irmãos e minhas irmãs para que o nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo Poderoso Para a glória do Seu nome para o nosso bem de toda Santa Igreja Nós os oferecemos Pai Santo este sacrifício de louvor para que sejamos ajudados pelas preces de São José a quem destes na terra o lugar de Pai do vosso Filho que vive e reina para sempre Amém O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Corações ao alto O nosso coração está em Deus Demos graças ao Senhor nosso Deus É o nosso dever e a nossa salvação na verdade é justo e necessário é nosso dever e salvação dar-vos graça sempre em todo lugar Senhor Pai Santo Deus eterno e todo poderoso e na festa de São José servo fiel e prudente celebra os vossos louvores sendo Ele um homem justo vós o destes por esposo a Virgem Maria Mãe de Deus e o fizeste chefe da vossa família para que guardasse como pai o vosso filho único concebido do Espírito Santo Jesus Cristo nosso Senhor Unidos a multidão dos anjos e dos santos proclamamos vossa bondade cantando a uma só pôs cantico 24 santo 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 é o Senhor céus e terra proclamam a sua grandeza santo 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 é o Senhor céus e terra proclamam a sua grandeza hosana hosana proclamam a sua criatura hosana hosana proclamam a sua criatura bendita é aquele que vem em nome de meu Senhor bendita é aquele que vem em nome do meu Senhor hosana hosana proclamam a sua criatura hosana hosana proclamam a sua criatura hosana na verdade vós sois santo ó Deus do universo e tudo que criastes proclamam vosso louvor porque por Jesus Cristo vosso filho e Senhor nosso e pela força do Espírito Santo das vida e santidade a todas as coisas e não cessais de reunir o vosso povo para que vos oferecem toda parte do nascer ao pôr do sol um sacrifício perfeito santificai reunir o vosso povo por isso nós vos suplicamos santificai pelo Espírito Santo as oferendas que vos apresentamos para serem consagradas a fim de que se tornem o corpo e o sangue de Jesus Cristo vosso filho Senhor nosso que nos mandou celebrar este mistério santificai nossa oferenda ó Senhor na noite em que ia ser entregue ele tomou o pão deu graças e o partiu e deu a seus discípulos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregue por vós do mesmo modo ao fim da ceia ele tomou cálice em suas mãos deu graças novamente e o deu a seus discípulos dizendo tomai todos e bebei este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para remissão dos pecados faze isto em memória de mim eis o mistério da fé por todas as vezes que comemos deste pão e bebemos este cálice anunciamos Senhor a vossa morte enquanto esperamos nossa vida celebrando agora ó Pai a memória do vosso filho da sua paixão que nos salva da sua gloriosa ressurreição e da sua ascensão ao céu e enquanto esperamos a sua nova vinda nós os oferecemos em ação de graças este sacrifício de vida e santidade recebi ó Senhor a nossa oferta olhai com bondade oferenda da vossa igreja reconhecei o sacrifício que nos reconcilia convosco e concedei que alimentando nos com o corpo e o sangue do vosso filho sejamos repletos do Espírito Santo e nos tornemos em Cristo um só corpo e um só Espírito fazer de nós um só corpo e um só Espírito que ele faça de nós uma oferenda perfeita para alcançarmos a vida eterna com os vossos santos a Virgem Maria Mãe de Deus o seu esposo São José os vossos apóstolos e mártires e todos os santos e santas que não cessam de interceder por nós na vossa presença fazer de nós uma perfeita oferida e agora nós o suplicamos ó Pai que este sacrifício da nossa reconciliação estenda a paz e a salvação ao mundo inteiro confirmai na fé e na caridade a vossa igreja enquanto caminha neste mundo o vosso servo o Papa Francisco o nosso bispo Luiz com os bispos do mundo inteiro o clero e todo o povo que conquistastes lembrai-vos ó Pai da vossa igreja atendei as preces da vossa família que está aqui na vossa presença reuni em vós Pai de misericórdia todos os vossos filhos e filhas dispersos pelo mundo inteiro lembrai-vos ó Pai dos vossos filhos acolhei com bondade no vosso reino os nossos irmãos e irmãs que partiram desta vida e todos os que morreram na vossa amizade unidos a eles esperamos também nós saciar-nos eternamente da vossa glória por Cristo Senhor nosso a todos saciar com vossa glória por ele dais ao mundo todo bem e toda graça por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai todo poderoso na unidade do Espírito Santo toda honra e toda glória agora e para sempre Amém 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 Pai Nosso que estás nos céus Pai Nosso que estás aqui Pai Nosso que estás nos céus Pai Nosso que estás aqui Pai Nosso que estás nos céus Pai Nosso que estás aqui Santificado seja o nosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra como no céu Pai Nosso que estás no céu Pai Nosso que estás aqui Pai Nosso que estás no céu 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 A quem nos tem ofendido Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás aqui Pai nosso que estás no céu Pai nosso que estás aqui E não nos deixeis cair, cair Cair em tentação Mas livrai-nos do mal Livrai-nos do mal Livrai-nos de todos os males, ó Pai E dai-nos hoje a vossa paz Ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E protegidos de todos os perigos Enquanto vivendo a esperança Aguardamos a vinda do Cristo Salvador Vosso é o reino, o poder e a glória para sempre Senhor Jesus Cristo, disserte aos vossos apóstolos Eu vos deixo a paz Eu vos dou a minha paz Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja Dá-lhe segundo o vosso desejo a paz e a unidade Vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo A paz do Senhor esteja sempre convosco O amor de Cristo nos uniu Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Dá-nos a paz Dá-nos a paz Dá-nos, Senhor, vossa paz Dá-nos, Senhor, vossa paz Felizes somos nós, convidados para a ceia do Senhor Eis aqui Jesus Cristo, Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo Senhor, eu não sou digno de quem três em minha morada Mas dizei uma palavra, Senhor Jesus Que o corpo e o sangue de Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Nosso cântico de comunhão é o número 30 Neste momento é o momento da comunhão É Jesus que já se encontra sobre o altar E vai ser nesse momento distribuído a toda a comunidade A todo o povo de Deus como alimento E você, meu irmão, minha irmã que acompanha esta celebração pelas ondas do rádio Pela rádio Vida Nova FM É também convidado a fazer a sua comunhão espiritual Entre em sintonia com os irmãos aqui que se encontram na igreja Nós sabemos que você não está aqui hoje Porque tem as suas ocupações, tem os seus motivos Mas mesmo assim, você pode nesse momento fazer a sua comunhão espiritual Entrar em comunhão com a igreja Que nesse momento recebe o corpo e o sangue de Cristo E você, meu irmão, minha irmã que acompanha esta celebração Eis a tua vitória Vai além da história Amor tão grande assim Eis o meu corpo Partindo por ti Fazer isso em memória de mim Eis o meu sangue Eis o meu sangue Derramado na cruz Venham todos a mim Eu sou Jesus Partindo por ti Fazer isso em memória de mim Eis o meu sangue Derramado na cruz Derramado na cruz Venham todos a mim Eu sou Jesus Eis aqui a fonte do viver O pão e o vinho no altar Sustenta a humanidade E em procissão E em procissão vou receber O Cristo vivo assim doar Para a eternidade Todos tem o seu lugar Fazer isso em memória de mim Eis o meu sangue, derramado na cruz Venham todos a mim, eu sou Jesus Eis o meu corpo, partido por ti Fazer isso em memória de mim Eis o meu sangue, derramado na cruz Venham todos a mim, eu sou Jesus Eis aqui a fonte do viver O pão e o vinho no altar Sustenta a humanidade E em profissão vou receber O Cristo vivo assim doar Para a eternidade Todos têm o seu lugar Nestas mesas singulas De fraternidade e vida Eis a tua vitória Vai além da história Amor tão grande assim Eis o meu corpo, partido por ti Fazer isso em memória de mim Eis o meu sangue, derramado na cruz Venham todos a mim, eu sou Jesus Eis o meu corpo, partido por ti Fazer isso em memória de mim Eis o meu sangue, derramado na cruz Venham todos a mim, eu sou Jesus Cântico 29 Vinde ao povo escolhido Entrai na presença do Senhor Tomai vossos lugares No banquete E o rei para todos preparou Exaltai, bendizem Cantando salmos de louvor Tomai, comem O corpo santo do Senhor Ao aproximar-se aquele dia Em que Jesus se entregaria De ablação Deixou a sua igreja Eucaristia Alimento que conduz a salvação Exaltai, bendizem Cantando salmos de louvor Comai, comi o corpo santo do Senhor Nesta unidade misteriosa O corpo igreja e óxia gloriosa O céu abraça a terra em comunhão Deus se faz presente neste pão Exaltar, bem dizer Cantando salmos de louvor Tomai, comi o corpo santo do Senhor Exaltar, bem dizer Cantando salmos de louvor Tomai, comi o corpo santo do Senhor Oremos Reanimados, ó Deus, por este sacramento Possamos levar uma vida justa e santa aos vossos olhos Graças ao exemplo e a intercessão de São José Que sendo justo e obediente Colaborou na realização de vossos grandes mistérios Por Cristo nosso Senhor Amém Ó glorioso São José A quem foi dado o poder de tornar possível As coisas humanamente impossíveis Vinde em nosso auxílio Nas dificuldades em que nos achamos Tomai sob vossa proteção A causa importante que vos confiamos Para que tenha uma solução favorável Ó Pai muito amado Ó Pai muito amado Em vós depositamos toda a nossa confiança Que ninguém possa jamais dizer Que vos invocamos em vão Já que tudo podeis junto a Jesus e Maria Mostrai-nos que vossa bondade é igual a vossa intercessão São José A quem Deus confiou o cuidado Da mais santa família que jamais houve Nós vos pedimos Ó Pai e protetor da nossa A graça de vivermos E morremos E morremos E morremos No amor de Jesus e Maria São José Rogai por nós Que recorremos a vós Cântico 3 do Livrinho Vim de alegre cantemos Vim de alegre cantemos A Deus demos louvor Ao Pai exaltemos Sempre com mais fervor São José é a vós nosso amor Sede nosso bom protetor Almitai o nosso fervor São José é a vós nosso amor Sede nosso bom protetor Almitai o nosso fervor São José triunflante Vai a glória gozar E pra sempre reignante No Senhor repousar São José é a vós nosso amor Sede nosso bom protetor Almitai o nosso fervor São José é a vós nosso amor Seja nosso bom protetor Almitai o nosso fervor Que coisa boa! Podemos sentar um momento Vocês gostaram da celebração? Gostaram do jeito do Padre Frenil se celebrar? Agora eu posso falar, foi meu seminarista Se não gostasse eu nem conheceria Não conheço de onde vem Como foi bem feito Então eu posso dizer, foi meu seminarista Foi meu aluno também Foi aluno também? Foi aluno, seminarista Uma rita só faz me acabar Isso quer dizer que você está velho Mas a Rita foi minha colega de escola também E ela está nova não, viu? Então nós queremos assim Agradecer ao Padre Frenil se Com uma pequena lembrança da nossa paróquia Dona Conceição Vem ali com uma pequena lembrança Para o Padre Frenil E com a nossa calorosa salva de palmas Agradecendo ao Padre Amanhã a nossa programação está cheia Está boa demais Você que tiver um horáriozinho amanhã Você que tiver um horáriozinho amanhã Às 7 horas Pais e mães Lembrar Amanhã Lá no... Ali, né? Lá não, como se fosse longe, né? Ali no colégio Savina Petrilli Teremos a grande celebração São José com as crianças Então levar as crianças Os catequistas Os pais, as mães, né? Ajudar também nesse momento É tanta criança que precisa de ajuda Então A partir das 3 horas A partir não 3 horas depois Estamos começando Tem que chegar antes, né? Para começarmos as 3 horas A da tarde E depois com a nossa processão Com as crianças Até aqui A igreja Matriz, né? Deixa eu ver Ah, está aqui E a noite A noite O tema de amanhã É quinta noite já, né? Está quase acabando Hoje Está passando rápido demais Uma igreja fraterna Viva o arrependimento E a humanidade Então amanhã O padre É o padre Alexandre Já trabalhou aqui O nosso vicariato Em Ribeirão do Largo Depois em Barra do Chó O nosso agora está Em Belo Campo, né? O padre Alexandre Estará aqui conosco Os responsáveis As SEBs As comunidades Avisamos as comunidades Que cada grupo Venha com a camisa Com a camisa própria Da comunidade Aquela festa Animada As SEBs Cantam os cantos Se tem um canção de São José Da propaganda Que é bem nordestino, né? Daqui a pouco a gente vai cantar, né? Nós da entrada do estandarte, né? São José Operário Rosseiro Como é? Como é, gente? Quer lá? A Santo A Santo Rosseiro Para Essas coisas Hã? Hã? O nosso calendário Do município É feriado, né? Esperamos que seja Feriado, né? Espero que a prefeitura Tenha o poder Assim de decretar Realmente feriado Como está na lei, né? Então é feriado Na nossa cidade, né? Mas me falaram Que vez em quando O comércio Fica aberto o tempo todo Então vamos É feriado, né? É feriado Então Já avisamos Aos moradores Da Avenida Flamengo Da rua Manuel Gusmão Rua Brumado Rua Itamé Praça Derivale Rua 2 de Julho Rua Carneiro Ribeiro E Praça Duque de Caxias São as ruas Onde passará A nossa procissão Saindo da Lagoa, né? O parque esportivo Da Lagoa Então vamos assim Arrumar As casas, né? Com bandeiras Com flores Pra nossa festa, né? Então falando nisso Também Acho que ainda tem Algumas plotagens De carro, né? Então procurar Esqueci o nome do rapaz Marcelo da Visual Stamp Para fazer A plotagem Socal Pra na carreata Tenhamos vários carros Né? Tenhamos vários carros Arrumados Pra nossa carreata Do dia 19 Não esquecer De passar na barraquinha Para lanchar Ah, já sei Porque vocês nos jantaram, né? Pra vir comer O bolo da barraquinha Olha Deixar os livros de canto Tá vendo, André? Os livros estão ficando Viu, André? Vai dar até o final, viu? Tá vendo que o povo É muito educado O povo deixa As camisas da festa Quem ainda não adquiriu A sua Procurar a Neide Perto da barraca Do bolo Da torta Pra que na nossa procissão Estejamos todos bonitos Assim, né? Com camisa O pessoal Da música Fez camisa Colocou até um nomezinho Atrás aí Diferente É o que, hein? Ah, pastoral de canto Personificada essa É coisa chique Colocou até o nome da pastoral Né? É Mas Lembramos ainda O seguinte O nosso gesto De miss Né? Porque A missa nos convida A missão Né? Sim? A missa nos convida A missão Então No nosso vicariato Teremos as duas missões Desse ano E a primeira É logo após A nossa festa Dia 19 A gente faz A grande festa Descansa Dia 20 E dia 21 Vamos para a missão Em Tarantim Então Dê o nome Na secretaria O mais rápido possível A partir de segunda-feira Né? Só duas deram o nome Hoje? Não acredito Né? Se Ah Você já deu o nome? Então Procurar Dar o nome Que nós vamos ficar Sábado e domingo Em Tarantim Fazendo missão Todas as paróquias Do vicariato Né? Como o padre Frenilson falou Que adianta a gente Louvar, louvar Mas na hora do agir Não fazer, né? Fica Parece que não fez efeito, né? Então vamos Dar o nome aí A paróquia está assumindo O transporte E queremos só que Quanto mais pessoas Disponar A paróquia arranja Lugar para a gente dormir, né? Os Sous-titrage Société Radio-Canada